Oi, filhos! Sim, eu vou fazer intercâmbio. Hoje é dia 18 de janeiro e hoje começa uma nova etapa da minha vida, porque hoje a gente vai fechar pra fazer intercâmbio mesmo, então hoje começa, esse vídeo só tá saindo lá pra metade do ano, porém, as preparações do meu intercâmbio começam hoje, 18 de janeiro. Ai, meu Deus! Bom, eu não sei se vocês sabem, mas nas escolas dos Estados Unidos, pra quem não sabe eu vou pros Estados Unidos, não pode piercing nas escolas, ou seja, eu vou tirar hoje meu piercing. Gente, hoje é dia 18 de abril, tô fazendo a minha application, pra quem não sabe o que é application, basicamente eu tenho que colocar todas as minhas informações, assim, tudo que eu gosto, se eu sou alérgica a alguma coisa, quais esportes que eu gosto de praticar, eu tenho que fazer uma carta pra minha futura família falando tudo sobre mim, e é muita coisa que você tem que escrever, e a carta pra família tem que ser imensa, porque é ela que vai determinar, né, gente, que família que vai me escolher, é pela application que me escolhe. E se você for ver... Que dia é hoje? Dia 13, sexta-feira 13! Oi, gente, hoje é dia 13 de maio, toda a minha application deu certo, eu fui aprovada no... como é que fala? No programa. No programa, porém agora tem que esperar alguma família de bom coração me escolher, porque é assim que funciona, entendeu? É como se eu estivesse em um site cheio de intercambistas, e aí a família escolhe quem elas querem, quem elas preferem. Amara que seja eu, me escolhe logo! Oi, gente, hoje é dia 10 de junho, não, ainda não tenho família pro intercâmbio, ainda. E hoje é a última reunião de intercambistas. A última! Oi, gente, hoje é meu último dia de aula em uma escola brasileira, e, enfim, é um sentimento bem difícil. Eu acho que esse é um dos sentimentos mais difíceis, você saber que não vai mais voltar, entendeu? Que é a última vez que eu vou estar nessa sala de aula com os meus amigos. Então é isso, gente, tô bem chateada, na verdade. Tá gravando. Não sei, é o que eu tô pensando. Acho que eu vou fazer assim, né, ó. É. Assim? É. Oi, gente! Ó, já quero deixar bem claro que a edição vai ficar bem ruim, porque vai ser eu que vou editar, entendeu? Por quê? Porque é vídeo de última hora, e não tem como algum editor editar assim tão rápido. Então, eu que vou editar. E já atualizando vocês aqui, fui escolhida, minha família escolheu, e meu banco tá girando. Minha família me escolheu, agora eu tenho todas as informações, tudo certinho. Gente, eu vou falar pra vocês, hoje era o penúltimo dia para ser escolhida. Ou seja, se eu não fosse escolhida, eu não sei o que ia acontecer, eu não sei se eu não ia fazer intercâmbio, eu fiquei... Último dia! Último dia! Penúltimo dia até ser escolhida. Então, assim, eu tava bem nervosa. Agora, já contando pra vocês, vou para o Arizona. Ai, se você não sabe o que é Arizona, Arizona é pé... Colada, estado colado, Califórnia. Califórnia todo mundo conhece, então, ok. É colado, gente. Arizona tá aqui, Califórnia tá aqui. Las Vegas, Disney da Califórnia. Então, eu vou ficar na Arizona. Arizona é tipo deserto, mãe? É, tem um deserto do Arizona lá, né? É tipo um deserto do Arizona, pelo que eu vi as imagens, assim. A cidade, ela é... Comparado com São Paulo, ela é pequena. Eu tô em dúvida se ela tem 2 mil habitantes ou se tem 10 mil habitantes. Porque meu pai, ele foi ver no Google e tinha dado 2 mil habitantes e chegou pra mim que tinha 10 mil habitantes. Então, não sei. Tá entre 2 mil a 10 mil. Então, assim, é uma cidade pequena. Uma cidade mais ou menos interior de São Paulo, assim. parecida. É uma cidade bem fofinha. E é isso. Gente, vocês não sabem a aflição que eu tava durante esses meses. Principalmente esse mês de agosto inteiro. Esse mês de julho. Acho que foram os meses mais coisados, assim. Bem complicados mesmo. Porque é a espera da família. Todo mundo fala que a família chega entre julho e agosto. No máximo setembro. No máximo, máximo, máximo. Comecinho de setembro. Então, eu tava muito nervosa. E vocês não sabem o quanto é ruim você ver todo mundo. Porque a gente criou um grupo no WhatsApp de todo mundo que vai fazer intercâmbio. Acho que tem umas 40 pessoas nesse grupo do WhatsApp. Vocês não sabem o quanto é ruim. Tipo assim, todo mundo ser escolhido. Você ficando por último. Você ficando, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Fora que teve bastante gente sendo cancelada do programa. Teve bastante gente que não vai pro intercâmbio agora em setembro. Só vai em janeiro. Então, assim, eu tava com muito medo de me transferir ainda pra janeiro. Eu tava com muito medo de cancelar o intercâmbio. Gente, vocês não sabem o quanto eu tava, tipo assim, morrendo, morrendo de medo de não dar certo. Era por isso que eu não contei pra vocês. É por isso que vocês só tão sabendo agora. Porque eu tava com medo de não dar certo. Como que eu ia falar pra vocês? Vou fazer intercâmbio, aí depois me cancela. Então, assim, eu tava com muito, muito, muito medo. Esse vídeo tá saindo na quarta... Quarta? Quarta. Quarta. E eu vou embarcar sexta-feira. Nossa, que rápido! Que rápido, gente. A família me escolheu por volta das cinco horas da tarde. Mais ou menos. Cinco horas da tarde da terça-feira de ontem, dia... Trinta. Dia trinta de agosto. A família me escolheu ontem. E pra eu embarcar já sexta. Mas, assim, gente, minha família é um amor. Eu não tenho o que reclamar. Eu ainda não conheço minha família pessoalmente, obviamente. Eu só vou lá sexta-feira. Só que eu vou lá sexta-feira, às dez horas da noite. Vou chegar lá... Eu vou ter uma escala. Eu vou chegar lá na cidade que eu vou ficar... Lá na cidade, Arizona. Oito horas da manhã, né? De lá. Oito horas da manhã de lá. Aqui vai ser... Nove, dez, onze... Meio dia. Aqui vai ser meio dia. Eu vou chegar oito horas. Gente, o fuso horário tá uma loucura. Mas eu vou ficar... Eu vou ser quatro horas... Eu vou estar quatro horas antes do Brasil. Gente, foi, assim, uma trajetória muito difícil. A gente fechou intercâmbio mesmo. Eu até gravei pra vocês. Se eu não me engano, foi em fevereiro que a gente pagou tudo. Eu não lembro de cabeça. Abreu? Não. Eu não lembro de cabeça. Ah, eu não sei também. Tô confusa. Mas, assim, desde aquela época é a gente fazendo... É o meu... Falando as coisas sobre mim pra família. Fora que esperando a aceitação da família. A gente não comprou nada. A gente comprou passagem agora. Hoje? Hoje a gente precisa pagar mala. Sobre o meu visto... Eu acho... Não sei se tem gente que tem dúvida disso. Se não tiver, eu vou falar mesmo assim. Ó, sobre o meu visto, ele é visto de estudante, ele não é visto de turista. Eu já tenho visto de turista, então eu tive que tirar o novo visto de estudante. Deu tudo errado no meu visto de início. Tudo errado, tudo errado. Eu tinha pego uma empresa bem complicada pra me ajudar nos vistos. Foi muito complicado. Por quê? O meu tipo de visto é J1. J1. Só que no papel tava F1. E aí chegou na hora, gente. A moça não é F1, a J1, não é J1. Gente, eu sei que foi bem complicado, mas assim, no fim deu tudo certo. A minha entrevista do visto foi toda inglês. Ela já tá falando inglês. Eu já tô... Ah, é verdade! Gente, pra quem não sabe, eu falo inglês agora. Eu aprendi inglês. Esse ano? Em... Seis meses. Em seis meses. Em seis meses. Eu não sabia falar inglês. Eu não falava nada de inglês. Eu acho que pra quem via minhas lives no like, quando eu falava com os gringos, eu só falava hi e hello. Só. Tô falando inglês, gente. Tô falando. Seis meses, gente. Eu aprendi. Se não foi menos, né? Porque eu não fiquei literalmente seis meses aprendendo. Foi muito pouco, gente. Primeiro que assim, a aula mesmo, em particular, eu tinha uma a duas vezes por semana. Só que eu estudava por conta própria. Então assim, todo dia eu pegava um pouquinho. Até eu. Hoje em dia, eu ainda vou pegando todo dia um pouquinho. Aí eu fui aprendendo assim. E assim, deu. O meu visto foi todo inglês. A mulher falou comigo só inglês. A mulher era mexicana. Ai, um amor, gente. Eu peguei uma consulada muito boa pra fazer a entrevista. Ainda bem. Consula. Consulesa. Consulesa? É, eu acho. Eu peguei uma mulher lá no consulado. Muito boa. Ela que fez as entrevistas pra mim. Muito simpática. Ela era mexicana. Ela era muito, 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 muito fofa. Deu tudo certo, gente. Foi tudo em inglês. Por incrível que pareça, eu entendi. Eu consegui falar em inglês também. É isso. Eu acho que é isso. É isso. Depois vai vir com mais novidades, né? É isso. É... Vou gravar tudo aqui pra vocês. Tudo, tudo. Me sigam em todas as minhas redes sociais. Instagram, Facebook... Oh! Facebook... Facebook não. Facebook não. Me sigam no Instagram, no TikTok. Aqui no YouTube também. É tudo mitanino, gente. Tudo normal mesmo. Tudo mitanino. Eu vou estar postando tudo, tudo sobre a minha viagem pra vocês. Eu pretendo fazer, tipo assim, um reality a minha vida, entendeu? Minha família já tá sabendo disso. Porque quando a minha família aceita, ela sabe tudo sobre mim. E eu coloquei que eu gravo vídeos, né? Pra elas já ficarem cientes. Ah! Outra. Eu vou ficar numa família muito grande. Queria falar isso. A família que eu vou ficar... Eu acho que era isso que eu tava faltando... Esquecendo de falar. Eu vou ficar numa casa onde tem... Moram três pessoas. Mora um casal e amiga desse casal. Amiga da família. Então, eu vou ficar nessa casa onde moram três pessoas e vai morar eu também. Porém, esse casal, eles têm sete filhos. Sete filhos. E esse casal, eles têm cinco netos. Quatro meninas e um menino. Já perguntei pra eles que eu vou comprar uns presentinhos. Fora que os tios, primos, avós moram tudo ali perto. Ou seja... Uma família gigante. Você imagina. Sete filhos, mais cinco netos, mais tios, mais avós. E eles gostam muito de ficar juntos. A minha host mãe de lá já falou que eles adoram ficar juntos. E que eles, nos domingos, eles gostam de ficar juntos. E ficam juntos. E eles têm três cachorros gigantes. Tipo assim, maior que eu. E é isso. Minha família vai ser, tipo assim, muito gigante. Eu tô muito feliz porque... Ai, eu adoro família grande. E é isso, gente. Vou estar mostrando pra vocês tudo em todas as minhas redes sociais. E é isso. Agora começou uma nova etapa da minha vida. E eu espero que vocês acompanhem. E gostem muito que eu vou estar atualizando vocês em tudo, 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 tudo. Beijo!